Salve, salve aí pessoal do canal TudoSambroBanda, pessoal do YouTube. Pessoal, hoje resolvi trazer esse vídeo que na verdade é um tema bem polêmico, né? Será que existe uma forma de cuidar de Exu ou cuidar de Pombogira dentro de casa? E é claro que a maioria das pessoas falam que não é correto, não é uma forma correta de fazer isso. Ou seja, cuidar de Exu dentro de casa, acender uma vela, ter uma imagem, servir uma taça de champanhe, de cerveja, de pinga, o que seja. Falam que não é correto. Então pessoal, na verdade não é a forma correta, a forma certa de se fazer dentro de casa. Mas existe sim um jeito para você fazer. Hoje eu vim, vamos dizer assim, ensinar e desmentir um pouco sobre isso. Por que, gente? Primeiramente, existem várias pessoas aí que são de Umbanda, do Candomblé, enfim, ou que cultuam Exu de uma certa forma. E essa pessoa não tem um quintal, não tem uma garagem, não tem uma varanda. Por quê? Porque moram em apartamento. E como é que essa pessoa vai cuidar do seu Exu? Como é que essa pessoa vai cuidar da sua Pombogira? Sendo que ela não tem um lugar para fora da casa dela. Ou seja, ela vai ter uma imagem e vai colocar na rua? Ela vai servir ou vai acender uma vela na rua? Não, gente. Ela vai ter que separar um canto na casa dela para fazer isso. Então é claro, dependendo de certas situações, hoje eu vou estar explicando, ensinando aqui para vocês. Você pode sim cuidar de Exu dentro da sua casa. Lembrando, pessoal, eu vou ensinar aqui para vocês. Mas se for fazer, faça da forma que eu vou ensinar aqui para que depois vocês não venham a ter problemas. Por quê? Primeiramente, por que Exu sempre fica do lado de fora, gente? Não é porque Exu vai te fazer mal, não é porque Pombogira vai te fazer mal se estiver dentro da sua casa. Porque Exu é guardião, é um orixá guardião. E as entidades também. E guardião fica onde? Guardião é aquele que guarda. Então ele fica na frente. Ele fica na frente para guardar a sua casa. Ele fica na frente da sua casa para aqueles que venham a te querer fazer mal, não cheguem a entrar. Ou seja, ele fica ali protegendo. Ele é guardião. E hoje a gente tem aqui duas imagens. No caso dessa aqui é a Pombogira sete saias. Essa aqui é a sete saias. Pombogira, no caso. E esse aqui é o Exu morcego. A imagem dos dois. Este é o Exu morcego. E esta é a Pombogira sete saias. Então, pessoal. Essas duas imagens aqui, elas não estão cruzadas ainda. Ok? Para você ter uma imagem dessa na sua casa. Dentro da sua casa. Para você cuidar delas. Para você cultuar Exu. Servir a sua bebida. Qualquer imagem. Não precisa ser só das sete saias. Nem só do Exu morcego. Aquele Exu que você tem a feição. Ou até mesmo o seu Exu de trabalho. Enfim. Você precisa cruzar essas imagens primeiro. Porque senão vai ser simplesmente um boneco. Vamos assim dizer. E como que faz isso, Patrick? Então. Nesse vídeo eu não vou ensinar como cruzar a imagem. Ou seja, como limpar. Como descarregar. Por quê? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E vocês dêem uma pesquisada aí no canal. Provavelmente eu vou estar deixando passar aqui em cima. Para vocês verem. Que eu já ensinei como cruzar. Ou seja, como limpar. Como descarregar. Como cruzar também. A imagem de Exu e de Pomba Gira. Vocês deem uma olhada. Que aí vocês cruzam primeiro a imagem. E depois vocês vão fazer o procedimento. Para estar cuidando dessa imagem dentro de casa. Tá ok? Mas para o vídeo não se alongar, pessoal. Vamos lá. Que eu vou ensinar para vocês. Como vocês vão cuidar dessas. Ou seja. Dessas entidades de Exu e de Pomba Gira dentro de casa. Lembrando aqui, pessoal. Isso. São para pessoas que não têm. Um espaço do lado de fora de casa. Ou seja. Que não tem um quintal. Que não tem uma garagem. Tá ok? Porque existem pessoas que moram em apartamentos. E como que essa pessoa vai cuidar de Exu. Sendo que não tem um espaço do lado de fora. Tá ok? Então eu vou ensinar. Sigam. Passo a passo. Tá ok? Vamos lá. Pessoal. Primeiramente. O que vocês devem escolher dentro da sua casa. Qual o melhor lugar. É claro. Se você mora em apartamento. Provavelmente você vai ter uma área de serviço. Onde você lava roupa. Onde você coloca roupa para estender. Ou seja. Uma pequena lavanderia dentro da sua casa. Essa pequena lavanderia, pessoal. Ela funciona como uma extensão da casa. É como se fosse um quintal. Só que dentro da sua casa. É claro. E para quem não tem um quintal. O lugar ideal para você cuidar de Exu é neste lugar. Lembrando, gente. Por que tem que ser esse lugar? Porque é um lugar que não tem uma grande circulação de pessoas. Você não vai cuidar de Exu na sala. Você não vai cuidar de Exu dentro do seu quarto. E você não vai cuidar de Exu principalmente no banheiro. Então você deve procurar a varanda. Ou seja. Essa área de serviço. Porque é um lugar menos movimentado. Onde o pessoal não está indo sempre. E aqui a gente está na varanda. E aqui eu vou mostrar para vocês qual o melhor lugar para você estar cuidando de Exu. Tá ok? Aqui a gente tem o tanque. Onde lava a roupa, é claro. O tanque onde lava a roupa. Não, onde toma banho. Não tem jeito. É onde lava a roupa. Qual o melhor lugar, pessoal? Aqui a gente está com os Exus aqui. É claro que essas imagens, elas têm que estar já cruzadas. Tem que estar limpa, descarregada. Você já tem que ter dado banho nessas imagens, no caso. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês qual o melhor lugar. Ou seja. Aqui a gente tem debaixo do tanque. Que é o primeiro lugar onde a maioria das pessoas vão pensar em colocar a imagem de Exu. Que é o lugar mais escondido. Sim, você pode colocar a imagem de Exu debaixo do tanque. Que não vai ter problema algum. Tá ok? Mas vocês devem levar em consideração o seguinte. E se quando você for lavar roupa ou usar esse tanque. Pode acontecer de a água cair ou vazar. Cair nas imagens ou na vela. E isso não é bom. Molhar a imagem de Exu não é muito bom. É claro que nos próximos vídeos eu vou ensinar o porquê que não é bom ficar caindo água na imagem de Exu. Então, é claro. Se você for colocar essas imagens debaixo do tanque, gente. Aqui, no caso. Aqui está debaixo do tanque. Se você for colocar aqui. Você deve prestar atenção para que este tanque não vaze água e não caia em cima das imagens. Tá ok? Caso contrário, você pode colocar aqui que é um lugar ideal para isso. Tá certo? Caso contrário, pessoal. Vocês podem procurar em qualquer outro canto. Ou seja, da sua varanda. Da sua lavanderia. Para você colocar as imagens de Exu ou de Pomba Gira. E está cultuando elas ali. Ou seja, está cuidando delas ali naquele lugar. Vamos lá, pessoal. O que vocês vão fazer? Primeiramente. Você tem aqui duas imagens. No caso, a imagem de Exu e Pomba Gira. É claro que se você quiser cultuar os dois. A imagem de um Exu. Ou seja, um Exu que você tenha. Ou de uma Pomba Gira. Você vai ter duas imagens. Preço bastante atenção no seguinte, pessoal. Você não vai pegar 30 imagens de Exu, 15 imagens de Pomba Gira e vai colocar dentro da sua casa. Não, gente. Você vai pegar apenas um Exu, uma Pomba Gira e já está bom. Naquelas duas imagens ali, você não vai estar firmando só no caso que é o Exu Morcego. Você não vai estar firmando. Você não vai estar oferecendo as coisas somente a ele. Mas você vai estar oferecendo aos demais Exus também. Tá ok? Eu falo colocar somente duas imagens. Por quê? Porque senão você vai encher a sua casa de imagens de Exu e não vai ficar muito legal. Caso contrário também, você nem precisa estar utilizando de imagens. Você nem precisa ter imagens dentro da sua casa. Só separa esse lugar reservadinho aqui. Para você poder fazer isso. Tá ok? Vamos lá, pessoal. Ó, primeiramente, você vai arrumar o lugar. Tá aqui no canto, certo? Bem no cantinho. Ou seja, vai ficar bem escondido. Tá ali no canto. Não vai atrapalhar ninguém. As duas imagens. Qual que é o ideal para vocês fazerem? No caso aqui, eu tenho um Pires. Ou seja, um prato ou um Pires. Para você estar colocando as velas aqui em cima. Na hora quando você for acender. Tanto para Exu quanto para Pombogira. Não tem problema. Mas o ideal seria o quê, pessoal? O ideal seria vocês arrumarem uma pedra. Ou uma pedra de mármore. Aquelas pedras de mesa. Para você colocar tanto a imagem em cima dessa pedra. Quanto as velas também. Tá ok? Caso o contrário, você não conseguir essa pedra. Você simplesmente coloca as imagens no chão mesmo. Do jeito que está aqui. E um Pires. Ou um prato para acender a vela. As velas, né? No caso, gente. Depois que você usar esse Pires aqui para acender a vela. Esse Pires aqui você não vai ter mais utilidade dentro da sua casa. Tá ok? Ele vai ser só para essa função. E outra. Acendeu aqui. Firmou aqui. É aqui que você tem que oferecer as coisas para o seu Exu. Para a sua Pombogira dentro de casa. Não é porque você colocou aqui hoje. Amanhã você vai colocar aqui. E depois você vai colocar em outro lugar. Que não é a forma correta. Tá ok? Vamos lá, pessoal. Outra coisa agora. Bebida. Patrick, eu posso estar colocando a bebida também? Claro, pessoal. Primeiro. Vocês vão pegar uma taça. No caso da Pombogira. Ou então um copo para Exu. Não vai encher a sua casa de taça aqui não, gente. Não vai colocar aqui tanto de taça aqui não. É uma taça e um copo. Ou apenas um copo e oferece para os dois. Tá ok? Tá aqui. Um copo. Tanto para Exu quanto para Pombogira. Não tem problema. Exu e Pombogira vai entender. Por que? Você está dentro da sua casa. Você não está no quintal. Onde você pode fazer uma tronqueira. Onde você pode fazer uma firmeza melhor. Então Exu vai entender. Pronto. Serve ali a bebida. Não tem problema. Serviu. Pronto. E essa bebida? Quando que eu vou tirar ela daqui? Ó. A bebida. Patrick. Essa bebida eu deixo quanto tempo? E se o cachorro vir pegar? Se o gato. Ou uma criança vir mexer. Depois eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer. Fez isso. Depois de três dias você vai pegar essa bebida. E vai jogar onde? É claro que você não vai ter terra, né? Você pode jogar na pia mesmo, gente. Tá ok? Jogue na pia. Limpe a taça. E sirva de novo. Tá ok? Feito isso. Tranquilo. Ah. Vocês podem me perguntar. Patrick, eu tenho que deixar a garrafa lá do lado? Claro que não, né gente? Se você deixar a garrafa aqui. Perigoso alguém passar, esbarrar a garrafa, quebrar. Não. Você está servindo aqui, ó. No copo. A garrafa você pode tirar. Sempre quando você for lá servir, você pega a garrafa e sirva. Dessa forma. Patrick, cor de vela para acender dentro de casa? Quais que pode? O meu Exu usa preto. Eu vou poder acender o preto dentro de casa? Pode, pessoal. Só que não é aconselhável. Qual cor de vela é aconselhável para você formar tanto para Exu quanto para Pombogira? Essa, a branca. Ai, Patrick. Branca não é cor de Exu. Gente, o branco é universal. Tá ok? Pode acender a vela branca para Exu ou para Pombogira, que não tem problema. Ah, Patrick. Eu quero acender a vermelha para Pombogira dentro de casa. Posso? Pode também. Mas eu aconselho o quê? A branca. Sempre a branca. Está dentro da sua casa. Então, vela branca. Patrick, eu tenho que formar duas velas? Porque é uma para Exu. E uma para Pombogira. Não, gente. Vocês não precisam acender duas velas. É uma vela só para as duas entidades. Lembrando, aqui é uma pequena firmeza. Você vai estar cuidando aqui do seu Exu e da sua Pombogira. Você não está fazendo uma tronqueira. Tá ok? Isso aqui não é um altar. Não é uma tronqueira de Exu. Isso aqui é apenas um lugarzinho. Você não tem quintal. Não tem espaço para você estar cuidando das suas entidades da esquerda. Só isso. Você não está fazendo uma tronqueira. Não precisa acender cinco velas. Uma vela preta. Uma branca. Não precisa. É uma vela só. As entidades vão entender. Ó. Este Exu, ele vai entender que a vela é para ele e para ela. É dessa forma. Ah, Patrick. Eu quero cuidar só do Exu. Pode? Pode. Ah, quero cuidar só do Exu. Pode? Pode. Aí, pessoal. É o seguinte. Quer colocar um incenso? Põe lá o incenso. Não tem problema. Feito isso. Tá aí a firmeza de Exu. Você chega lá. Comprimento dos Exu no cantinho. É claro que dentro da sua casa você não vai gritar, né? Claro, o Exu. Exu é mojubá. Você não vai sair gritando. Senão todo mundo vai escutar. Fala baixinho. Conversa baixinho ali com eles. Pede força, proteção. Espera essa vela queimar. E deixa as coisas aqui no canto. De três em três dias, você vem aqui, limpa, descarrega esse lugar como? Com água, gente. Menos as imagens, né? Não vai limpar as imagens. Não vai jogar água nas imagens. Tem um jeito certo de descarregar as imagens de Exu. Que é claro que eu ensinei também no canal. Vamos lá, pessoal. Pronto. Tá feito aí a firmeza de Exu dentro de casa. Você já vai estar podendo cuidar do Exu dentro da sua casa. Dessa forma. Aí vem um problema. Patrick. Tá lá. Vamos mostrar aqui de longe pra vocês verem. Ó. Dessa forma. Tá aí no canto. Mas, Patrick, vai ficar muito à vista. Pessoa que chegar perto ou chegar ali meio no canto ali, de qualquer jeito a pessoa vai ver as imagens. Vai ver a vela, vai ver o incenso, vai ver a bebida. E o que que eu faço agora? Só posso fazer dessa forma? Eu posso tampar isso? Eu posso esconder? Eu posso colocar um... Uma vasilha, uma caixa na frente? Então, pessoal. O que que vocês vão fazer? Preste atenção. Tá vendo que tá dessa forma, né? Hum. Tá dessa forma. Tá muito à vista aqui na frente. Certo? O que que vocês podem fazer agora? Ó. Vocês vão pegar um pano. De preferência branco, tá ok, gente? Não é porque é exu que você vai pegar um pano preto. De preferência branco. Eu tenho um pano verde, né? Pega um pano branco. Coloque um apoio e tampe. Aqui eu não vou prender porque eu não firmo pra isso dentro de casa, né? Mas vai ficar dessa forma, pessoal. Ó. Prestem bastante atenção. Dessa forma aqui, ó. Vocês podem pendurar esse pano de uma forma que vocês acharem melhor, pra ficar mais bonito. E que ninguém também venha perceber, né? Que ninguém venha comentar ou achar ruim. É claro, porque existe pessoas de tudo quanto é jeito. Então você coloca um pano, tampando. Lembrando que é um pano, pessoal. Você não vai colocar caixa. Você não vai colocar papel. Não. Coloque um paninho tampando. Dessa forma. Que vai... Pronto. Tá aí. Fez a sua firmeza. Tranquilo. Ó. Vamos colocar aqui. Peraí. Vamos levantar aqui. É claro que isso aqui não é uma firmeza, viu, gente? Isso aqui eu só tô passando pra ensinar mesmo pra vocês. Mas vamos lá. Vamos ver se eu... Se eu consigo grudar esse pano aqui pra não... Atrapalhar. Pra não descer, né, no caso. Ó. Pronto. O pano aqui. Tampando. Então, pessoal. Fica dessa forma aí, ó. Vê se dá pra vocês verem. Tá aí a firmeza de Exu. Você vai tá cuidando do Exu ali. Não vai atrapalhar ninguém. Ninguém vai ver. Se a pessoa vem aqui, a pessoa vai ver apenas um pano. Quando você for ceder a vela dentro de casa, vocês podem me perguntar. Qual o melhor horário, Patrick? Não tem horário, gente. O Exu não existe horário. O dia é segunda-feira, é claro. Toda segunda-feira, se você quiser tá ali fazendo a firmeza pro seu Exu, você pega e faça. Mas horário não existe. Tá ok? Horário pra Exu não existe. É meia-noite, é uma hora da tarde, é três horas da tarde, é meio-dia. Não tem problema nenhum. Tá ok? Então fica dessa forma. Tá aqui. A firmeza ali. Pode acender a luz, pode descansar. No outro dia vem, limpa. Tira o restante da vela. E tudo ok. Tá certo? Mas então é isso, pessoal. Prontinho, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Ah, é claro também, pessoal. Se ficou alguma dúvida a esse respeito de você cuidar do seu Exu dentro de casa, basta você deixar nos comentários aí que será analisado. E a gente faz outros vídeos mostrando também ou tirando a dúvida do pessoal sobre esse assunto. Outra coisa, né? Antes que a pessoa me pergunte, Patrick, é obrigatório eu ter uma imagem de Exu dentro de casa pra mim cultuar, pra mim cuidar deles? Gente, não é obrigatório. Tá ok? Não é obrigatório. Você pode cultuar Exu dentro da sua casa, sim, da forma que foi passado aí, tá ok? Deve ser feito dessa forma. E você não precisa ter a imagem. A imagem eu só coloquei, no caso, pra representar. Porque muitas pessoas falam que não pode ter imagem de Exu dentro de casa. Pode, mas é pra aquelas pessoas, como eu havia dito. Tá ok? Mas é claro. Deixem aí nos comentários o que você acha. Se vocês têm mais dúvidas sobre esse assunto também. Tá certo? Mas é isso, pessoal. Ah, lembrando. Não esqueçam de deixar o like de vocês, tá ok? E ajudar também a compartilhar. Tá certo? Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos. A cineta do céu bateu Oxalá já diz que é hora A cineta do céu bateu Oxalá já diz que é hora Eu vou, eu vou, eu vou Ficar com Deus e Nossa Senhora Eu vou, eu vou, eu vou Ficar com Deus e Nossa Senhora Tchau, tchau. Tchau. Tchau.